Bom, boa tarde, boa tarde galera do grupo aí, do nosso amigo aí do blog Mandela aí, Nelson Mandela, valeu? Só passando aqui, Nelson, oficialmente agora pra vocês aqui, a barragem já aumentou 3,81, certo? Só agora de 10 horas do dia até agora 4 e 5 da tarde ela aumentou 60 centímetros. Precisamente 61 centímetros, valeu? Olha aí a barragem aí, tá aumentando com força, viu? Só de ontem pra hoje com essa medição que eu fiz aqui ela aumentou 1,40m. De ontem de 10 horas pra até agora, 10 horas da manhã de ontem pra 4 horas e 5 minutos agora do dia 13 de 4 de 2018. Valeu meu peixe? Olha aí ó, água com força aí, viu? Valeu? Beleza? Só hoje, só hoje ela aumentou, só hoje.